Hora da malhação. Nós vamos hoje, a nossa escala sai do Fá, ó. Sabe qual é a escala que eu tô fazendo aqui? Escala de Mi bemol maior, né? Eu tô saindo da nota Fá porque a nota mais grave que eu tô no violão é Mi, e a escala é de Mi bemol, então eu não posso tocar nota Mi. Mas eu saio da nota Fá. Fá, Sol, Mi bemol maior tem quantos bemóis? Três bemóis, né? Si, Mi, Lá. Mi maior tem quatro sustenidos, Mi bemol maior tem três bemóis. Tem que somar sete. Essa que é a jogada. Então Mi bemol sai do Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, ó. Fá, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol e Lá bemol. A gente vem até o Lá bemol. Muito bem. A Fá maior nós sabemos que tem um bemol. Si bemol maior, dois bemóis. E Mi bemol maior são três bemóis. Se são três bemóis, todo Si, todo Mi, todo Lá é bemol na escala de Mi bemol. Então, se a gente quiser cantar a escala junto, ó. Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol. Esse aqui é o famoso Fá dórico. Porque nós estamos tocando a escala de Mi bemol saindo do segundo grau, que é uma nota Fá. Então, como se fosse um Fá dórico. É importante você cantar essas notas como eu estou cantando aqui. Mesmo que seja nessa região, é muito desconfortável. Lá bemol, Sol, Fá, Mi bemol. Toque a nota primeiro para você afinar bem, ó. Ré, Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol, Fá. Então, nós temos aqui a escala de Mi bemol maior. Vamos agora repetir a escala sem cantar junto, só as notas, ó. Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol e Lá bemol. Você vê que nós estamos usando aqui na nossa digitação o Lá bemol aqui, que nós tocando o Lá bemol aqui. Aqui também é Mi bemol com o quarto dedo. Aqui também nós utilizamos o Lá bemol aqui com o quarto dedo. Então, nossa digitação mudou. Agora, vamos descer a escala. Lá bemol, quem é que está atrás de Lá bemol? Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol e Fá. Olha, é importante que você, no início, você viu como é que eu fiz agora. Eu primeiro, eu falei a nota para eu tocar imediatamente. Eu não toquei nenhuma nota antes de falar o nome. É importante estudar assim, muito importante. Eu só toco, só digo o nome, só toco a nota depois que eu digo o nome. Eu botei aqui, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó. Ah, me bateu um branco aqui agora. Espera. Ah, eu estou em Dó, então vem Ré. Ah, é Mi bemol agora, que é a escala de Mi bemol. Tem três bemóis. Agora é o Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol. Lá bemol. Desça a escala. Parto do Lá bemol. Lá bemol, Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol e Fá. Então, o que é que nós temos aqui? Não é para você treinar velocidade essa escala, não é. É para a gente alinhar o raciocínio com os dedos. Você pode até tocar a escala mais rápido, conquanto que você pense mais rápido também, né? Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol. Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol. Bom, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pensando bem rápido e falando, não precisa você fazer esse teste assim, exagerar essa coisa, mas você sentir que você está pensando na nota que você está tocando. A gente tem que trazer o raciocínio para a rapidez da mão. Claro que depois o dedo vai ficar muito mais rápido que o raciocínio, mas por enquanto a gente tem que fazer isso. esse estudo nosso é para a gente memorizar as escalas. Então vamos só agora descer a escala de Mi bemol maior. Eu desço de onde? Lá bemol. Por quê? Porque a nota mais aguda que tem nesse dedilhado é um Lá bemol, que faz parte da escala de Mi bemol. Então eu posso tocar aqui o quarto dedo. Lá bemol, Sol, Fá, Mi bemol. Lembrar que todo Mi é bemol. Fá, Mi bemol, Ré, Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol, Fá, Mi bemol. Ré, Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol, Fá. Agora eu vou subir a escala calado, sem nada, é só tocar para a gente ouvir. Então eu subi e desci a escala de Mi bemol maior, usando... Por que de Mi bemol maior? Porque eu estou utilizando três bemóis. Todo Si, todo Mi, todo Lá bemol, quando eu toquei aqui. Então por isso eu estou na escala de Mi bemol maior. Bom estudo para você! Bom estudo para você! Obrigado.